Olá pessoal, pessoal, bom de você criar um peixinho em casa aqui, ó Aqui hoje, um sabadão aí, tô aqui em casa Deu vontade de comer um peixinho assado Eu venho aqui, ó E pego fresquinho na hora Tem esse negócio de ter que ir no mercado ainda, né? Tentar ver se eu consigo pegar um aqui agora Ô, bichaveaca Pega fácil não, viu? Opa, agora acho que eu peguei muito Ó Ó o tamanho aí Opa Tamanho aí da jatoarana, pessoal Olha só Peixinho, hein? Peixão, né, pessoal? Essa é grande, viu? Vou comer um peixinho hoje Pois é isso aí, pessoal Pegando o peixinho aqui pra comer na hora Aí, ó Já limpei Passei um limão Ficou branquinha Agora é só temperar E assar Aí, tá, bichona, ó Oh, boa demais, hein? Aí, agora É só saborear, né? Ó Pode até deixar grelhar mais um pouquinho, né? Olha que maravilha, pessoal Vou deixar assar mais um pouquinho Bom demais Tchau, tchau